Pessoal, olha só, isso aqui é um câncer de reto, do reto inferior e reto médio. Eu quero fazer um alerta muito sério, que eu estou sempre fazendo aqui nas redes sociais através do nosso canal Progresso Intestino. Essa paciente, um paciente que estava tratando para doença hemorroidária, para hemorroida, há muitos meses, e veio fazer exame conosco, olha que nós descobrimos aqui a famosa hemorroida. Câncer de reto. Quando você estiver com qualquer tipo de sintoma, procura um especialista, não fica tratando com pomada, não fica tratando com remédio, nem com médico não especialista. E pessoas que não têm sintoma, a partir de 45 anos, tem que fazer o exame de vídeo colonoscopia. É um câncer que está crescendo demais nesses últimos anos, é um câncer agressivo, essa paciente vai ter que fazer radioquimioterapia, depois uma cirurgia que vai ter que ficar possivelmente com uma colostomia, pelo menos por um período, se não for uma colostomia permanente, para sempre. Olha a extensão dessa lesão agora. Agora nós vamos fazer uma biópsia da lesão, para comprovar a malignidade. Fecha.